Esco resgoa, baixe e pega Aê, olha a agressividade do pavelão aê, que é do lugar de favela Esco resgoa, baixe e pega Toma cara e toma Toma cara e toma Toma cara e toma Esco resgoa, baixe e pega Toma cara e toma 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 Esco resgoa, baixe e pega Toma, 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 toma Toma, toma, toma Esco toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete Faz a posição pra mim Que eu entro igual foguete, a mina da casa rosa Escorregou abaixo e... Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete